Muitos turistas pela cidade, muito bem-vindos, curtam a cidade, que não é só carnaval, mas o carnaval deve até mais de um milhão de turistas e até a festa começar oficialmente, porque já começou desde o dia 2, né? Muita gente aproveita os pontos turísticos da capital e ele tá lá, hein? Em um ponto turístico que é o terreiro de Jesus, já tá falando, é Murilo, vamos ver. ... no fogo, Casemiro, daquele jeito já vieram em Salvador, tem navio aqui atracado lá embaixo no porto e aqui tá aquele fervo gostoso que todo mundo já sabe. De cara, eu já encontrei aqui, vem cá, Scarlett. Scarlett que é brasileira, mas mora onde? Mora na gringa, não é isso mesmo? Tava aqui, ó, eu tava ouvindo aqui a ladainha da capoeira e ela cantando tudo, é capoeirista. Eu sou capoeirista. Você mora onde, mulher? Na Espanha. Você mora na Espanha, já tá até com sotaque espanhol, mas é brasileira. Mas sou brasileira, sou brasileira. Joga capoeira lá, né? Joga capoeira. Fala pra gente aí desse movimento, como é que tá o Pelourinho hoje, carnaval em Salvador. Você é a primeira vez aqui? Não, eu vim ano passado e vim curtir o carnaval. Vim curtir o carnaval esse ano? Sim. Vou pedir pra você jogar uma capoeira ali, pode ser? Vou pedir aqui, ó, chega aqui, Scarlett. Aqui, ó, contra a Mestre Garrincha, o grupo de capoeira aqui do Pelourinho, os meninos que fazem esse movimento aqui. Contra a Mestre, Mestre Jário ali também, do pandeiro. Viva a capoeira! E aí, olha, posso chamar Scarlett pra dançar um pouquinho aqui, pra jogar uma capoeira com você? Pode sim, pode sim. Contra a Mestre Garrincha, tá todo mundo personalizado, com a camisa bonita. E o turista já chega aqui, ó, na roda. Tá sendo bacana, tá sendo bacana esse carnaval. Esse é o melhor carnaval do mundo. Salvador, a melhor capital pra curtir o carnaval, pra curtir o Salvador, é aqui. E a galera para, né? A galera para. Aqui já é tradicional, tem que parar, tem que parar aqui pra ver a capoeira. Viva a capoeira! Eu sou de Santa Tarina, povo baiano, eu diminuo demais. Povo alegre, gente boa, do bem. Parabéns, Bahia! É isso que a gente gosta, rapaz, é sobre isso, é sobre isso. Como é que vai a movimentação aqui? O homem não precisa chegar, vou chegar aqui pra conversar com o pessoal. A movimentação, graças a Deus, tá melhorando. Tá melhorando? Olha aí, ó, a turistada gosta, tá tudo lindo. Você tá no navio, né? Estamos no navio. Todos os anos trouxemos grandes grupos. O ano passado trouxemos 200 pessoas. Esse ano estamos com um grupo de 100. Todos os anos viemos à Bahia curtir o carnaval de vocês aí. A nossa turma tá aqui, ó. A turma tá aqui, a gente agradece. Olha, o Antônio, melhor guia da Bahia. Aqui, ó, fazendo a propaganda do Antônio também, melhor guia da Bahia. Vem cá, eu vou mostrar a Scarlett aqui. Tá pegando fogo pelurinha. Tá gostoso. Na realidade, esse ano, o palco que era antes melhorou muito. Os pessoal tão vindo. Ontem dois navios, hoje três e por aí em diante. É só o Antônio. É, os pessoal tão vindo também pra curtir, né? O carnaval. Que é isso aí mesmo. Que a vida não é só trabalho, né? Tem que se divertir. Tem que se divertir. Olha, Casimiro, que coisa linda, maravilhosa. Scarlett, eu quero que você jogue capoeira contra a Mestre Garrincha. Pode ser? Rapidinho, uma rota de capoeira. Ela é capoeirista, dá na Espanha. É, é. Vou deixar aí, ó. A Scarlett, rapaz, tá uma coisa gostosa. Boa, deixa eu saber de vocês aqui. Primeira vez em Salvador. Chega aqui pra gente conversar. Não? Primeira vez, não? Não, não. E o que é que traz vocês aqui a Bahia? Joga, Scarlett! Carnaval. O povo baiano. O povo baiano. O acarajé. O acarajé. É isso mesmo. Alegria do povo. Alegria do povo. Olha, é pra devolver lá pro estúdio. Olha aí, ó, Scarlett jogando. Ê, Casimiro, o pelourinho tá lindo, tá gostoso, tá maravilhoso. São todos os turistas aqui. Só deste grupo que nós estamos mostrando, as ruas estão completamente lotadas. E eu devolvo aí, eu não sei se pra você ou pra Gabriel, porque o som tá tomando conta aqui de tudo. Tá um calor e daqui a pouco a gente volta, porque tem muita coisa boa aqui em Salvador. Beijo pra onde? O Paraná, Coronel Vivida, Pato Branco, Chopinzinho, Clevelândia. Eita, meu Deus. Toda a região está aqui com nós. Viva Bahia. Viva Bahia. Viva Antônio. Viva Salvador. Viva Antônio. Escolhemos. Isso é carnaval, Casimiro. Isso é pelourinho. Valeu. Com você, Casé. Obrigado. A gente volta com você daqui a pouco, Murilo. Toda alegria no pelourinho. E como eu falo, o turista pode curtir, sim.